Oi galera, fui obrigada a comprar uma cervejinha, eu ia comprar um sorvete, eu ia comprar um sorvete, porém a máquina tá quebrada, e aí, pô, 4 reais, era o preço da cerveja, eu me vi sem alternativas. Tô indo pra Peruíbe, Peruíbe é o novo destino do Mutilão, vou ficar lá alguns dias, voluntariando em hostel bem legal, e tô muito ansiosa, porque da última vez que eu fui pra Peruíbe, eu fui num bate-volta muito louco, que eu quase não lembro muito. Quero ver o que Peruíbe tem pra me mostrar, além do que eu conheci naquela noite muito louca. Quero conhecer a Barra do Una, muitas pessoas me indicaram muitas coisas legais pra fazer lá em Peruíbe, que eu não sabia que tinha, então vamos lá descobrir, né gente? Preciso de mar, galera, preciso de mar, preciso ver a praia, então é pra lá que eu vou. Tô mostrando pra vocês. Tchim tchim! Vamos lá. Tô suando muito. Ontem eu nem consegui gravar mais nada pra vocês. Eu cheguei no hostel, fui tomar um banho, arrumar minhas coisas, conversar com o anfitriano. E, enfim, depois já comecei a editar vídeo, que foi o vídeo que eu postei. Então, realmente não deu, galera. Eu tava muito cansada. Hoje é agora umas 7 e pouco da manhã. Comprei um bolinho de carne, vou comer aqui com vocês. E, bom, essa aqui é a Praia do Centro. E, bom, é isso. Vou comer aqui esse salgado. Foi R$8,00, mas é uma bolona de carne desse tamanho. E vou comer. Daqui a pouco volto pro hostel. Tenho mais coisas pra resolver online. E meu voluntariado vai ser no turno da noite. Então, eu vou pegar do finalzinho de tarde até 11 horas da noite. Limpeza, funções em gerais. Vou dar um help também nas mídias. Fiz uns acordos legais. E é isso. Basicamente vai ser esse meu voluntariado. Vou ficar aqui por 10 dias, mais ou menos, tá? Estou aqui, peruíbe. Me surpreenda. Gente, eu não tô nem brincando. Olha o tamanho disso. Vocês não vão conseguir ver, mas é o tamanho da minha mão. Uau. O molinho de pimenta também. Ih! Gente, já tô voltando. Verdade seja dita, não gostei daquele bolinho não, viu? Devia ter pegado a coxinha. Eu fui muito ousada na minha escolha. Mas tá bom. Quem sabe numa próxima, né? Alguma outra coisa. Tá um sol de lascar. É... Eu vou perguntar se pode entrar naquela praia do centro. Realmente não sei. Mas hoje eu não vou entrar, não. Já tô voltando pro hostel. Jesus do céu, que calor. Que calor do caralho. Voltei. Já tá de tarde, mas o sol ainda tá rachando, galera. Mas agora eu vou ter que molhar o pezinho, né? E a pedra no mar de peruíbe. Bora lá. Esse canto daqui tá mais limpo. Mas aquele meio lá tá cruel. Mas aqui até que tá legal. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Estou aqui com o Rodrigo. Bom dia. Aê! Gente, Rodrigo e eu estamos no mesmo hostel, né? Hostel litoral aqui de peruíbe. E nós estamos indo pra uma praia que ele conhece, eu ainda não conheço. Que é a Prainha, né? A Prainha no caminho pro Guaraú, ali na serra. Oh, que maravilha. Guaraú também vai sair logo, logo o vídeo. O que mais que a gente tava falando mesmo? Jureia. Jureia, reserva ecológica. Cananeia. E vamos indo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Gente, olha ali Corri pra pegar o celular pra mostrar Vocês estão vendo o macaquinho ali? Sim Nadei bastante, entrei e saí Umas duas, três vezes E agora eu tô em busca de um açaí Vamos ver se eu consigo achar um açaizinho Pra tomar agora, porque Tem uma pede, né? E eu acho que eu até já consegui uma carona De volta pro centro de Peruíbe Por um precinho bacana Direto com o motorista Então eu acho que já vai dar certo Logo, logo vou embora Mas deu pra curtir muito, muito, muito o dia Gente, eu amei Pra um cantinho mais isolado Onde eu consigo comer minha bolachinha Gente, eu tô com uma larica ultimamente Que eu vou falar a verdade, hein? Tô toda hora beliscando alguma coisa Mas tá bom Comprei uma última cervejinha Uma bolachinha E aí vou esperar um tempinho aqui nesse cantinho mais reservado E, bom, esperar a hora de ir Mas, gente, que casseira maravilhosa Assim, é um poção, né? Essa parte que eu fiquei aqui é um poção E é do jeitinho que eu gosto, sabe? Peruíbe é muito, muito além do que eu pensei, sabe? As pessoas vêm pra Peruíbe e só vê ali a praia do centro E acham que Peruíbe é isso e não é, gente De Peruíbe é muito além da praia do centro Tem muita natureza aqui Muita coisa aqui que eu desconhecia E que nunca nem ouvi falar Nunca ouvi ninguém falar De Peruíbe com esses olhos que eu tô vendo agora, sabe? Enfim Tô muito feliz de ter chegado em Peruíbe É um lugarzinho especial que já está no meu coração Gente, eu queimei hoje, hein? Dei uma tostada Mas faz parte Agora eu vou comer, que eu sou filha de Deus E é isso De banho tomado, vou comer Vamos dar uma descansada Que cinco horas começa o meu turno Let's go! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.